Música 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 Uma diferença. É uma grande diferença. Não, não, não. A within the middle. A minha alma. A minha alma. A minha alma não! Eu vou passar pra cá, porque aqui eu vou passar. Vamos embora? Ok, vamos embora. esse é o que você vai fazer e o que é que é esse dia? Cri corão, dulce Quando cê? Sí Cri corão. Ela vai fazer sua balada. Ela vai fazer sua balada. Eu vou passar para você. Cri corão, eu vou passar para você. Olha os árvores, olha os árvores... Cri corão, querido? Você não disse que era algo que você achou? Quantos dias estão aqui? 50 dólares. 50 dólares. Não, não vou pegar. 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 Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Você não vai pegar o dinheiro dele. Vamos pegar. Estou em um dólar? Estou em um dólar, é que você quer buscar um dólar. Mas a filho é um dólar. A chave... A filho é um dólar. Olha, ela é pequena. Ela é uma espéciecinha. Ela é um dólar. É que sim, o que é um dólar? Não abanço você? Não abanço você? Não, é porque não é um dólar? Não abanço você? Oh, você vai encontrar a whole thing? Olha, olha, olha. Olha, ela tem a vermelha. Oh, o ancho? Olha, 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 olha. Olha, olha, olha... O que é que... Showi, showi. Showi, showi. Oh, o que é isso? Quem é isso? Showi, nossa mão vrr você faz, olha... Eu posso achar um fico? Senhor! Por quê tem a saúde? Os alimentos? Jijey! Jijey! Mais as minhas unas aqui, meu cliente! Meu cliente, meu cliente! Meu cliente, o quer que você viva? Meu cliente, o que você viva? Jijey não era para não. Ele ia vender toda uma vez. não tem ninguém vamos com uma surgra vamos lá vamos lá vamos lá os chaginhos vamos fazer o segundo o segundo Eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu vou achar aqui. Você mesmo que eu vou achar aqui? Eu vou achar aqui. 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 Você envolve isso. Quem é? Você envolve isso. Comer, mesmães para escrever. Aqui você envolve isso. Se envolve isso. Assim envolve. Não, não, não. Amém, amém. 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 Não é susto ali na estrada chwilagem a tablets a gente vai vir para a casa ela tá feliz ela tá feliz Como eu fiz plaga O que é isso? 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 O que é? O que é isso?